No tempo certo, no tempo de Deus, da forma certa, da forma de Deus. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, ele é fiel e responderá a tua oração. Somente Deus conhece tua dor. Ele nunca te abandonou, ouve teu clamor e espera o tempo certo para agir. No tempo de Deus, é que acontecerá o milagre. O jeito de Deus, é que Ele atenderá tua prece. Na forma de Deus, é que concede a tua bênção. Espera e confia em Deus e tudo Ele fará. Mas algo aprendemos ao sofrer. Dar valor a vida, a tudo enfrentar. Deus sabe o que podemos suportar. O tempo de Deus, é que acontecerá o milagre. O jeito de Deus, é que Ele atenderá tua prece. Na forma de Deus, é que concede a tua bênção. Espera e confia em Deus. O tempo de Deus, é que acontecerá o milagre. O tempo de Deus, é que acontecerá o milagre. E o tempo de Deus, é queрать a tua prece. O tempo de Deus, é que... Ele vai falar o milagre. Espera e confia em Deus Espera e confia em Deus E tudo ele fará E tudo ele fará Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi E eu caí Chorei Quando me lembrei De tudo o que deixei De tudo o que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Sentiu O teu amor por mim Quando me abraçou Perdido eu andei Procurando felicidade Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de todos o que deixei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Alguém pra me ajudar Dos braços do Pai Dos braços do Pai Mas mesmo assim Senti o teu amor por mim E me abraçou E me abraçou Chorei Quando me lembrei De tudo o que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Senti o teu amor Por mim Quando me abraçou Quando me abraçou Quando me abraçou Quando me abraçou Perdido eu andei Mas encontrei a felicidade Quando me abraçou Eu penso em ti Tu és o meu pastor Nada me faltará Segura estou em ti Seguro estou em ti Levarei os meus olhos Para onde eu sei Que eu sou Eu sou pequeno Tu não me abandonarás Tu não me abandonarás Eleva os meus olhos Te assolar Te assolar Te assolar O furacão chegar A fé A fé move montanhas A fé move montanhas Se você acreditar Eleva os meus olhos Eleva os meus olhos E você vai ver E você vai ver Que o socorro vem Pois mesmo que uma mãe Se esqueça De um filho ser Ele não te abandonou Ele não te abandonou No tempo certo No tempo de Deus Da forma certa Da forma de Deus O homem vê o exterior Mas Deus vê o coração Ele é fiel E responderá A tua oração Ele é fiel Ele é fiel Obrigado.